Estamos de volta com o nosso Velocidade Sem Limite O nosso canal no Youtube você conhece Está aí embaixo da tela para você A nossa fanpage você também conhece Então chega lá, vai lá, curte a nossa fanpage É legal, você fica por dentro E compartilha os vídeos, tem que ajudar né Youtube, fanpage, ajuda a gente aí Vamos lá, curtir mais uma matéria aqui no Velocidade Sem Limite Now Track Day, Hiper Varejo, Speed Racing Day Oferecimento São José Viagens Galaxy Lube, Valvoline Tirmap, Base Car Socorro Miné Tech Racing e Exclusive Acessórios Acessórios Heart in my mouth My head in the clouds I can feel it rising Bound to the upper We could ascend Yeah I'm real Yeah I'm real Everybody I'm real Everybody Probably Everybody I'm real I'm real I'm real I'm real másたい O que é isso? 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 O que é isso?